E agora a balança comercial. Em maio, o saldo entre as vendas e as compras do exterior ficou positivo para o Brasil em mais de 9 bilhões de dólares. Já no período de janeiro a maio, esse superávit chegou a mais de 27 bilhões e meio de dólares. Soja, minério de ferro e petróleo bruto são destaques do que saiu do país. A Ásia é o maior comprador dos produtos brasileiros, com destaque para a China.